Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha maravilhosa usando esses dois ingredientes que é bastante conhecido de quem faz receitinha caseira se um sozinho já é fenomenal imagine só os dois gente antes de passar a receitinha para vocês de compartilhar essa dica maravilhosa porque dica boa tem que ser compartilhada eu quero pedir o like de vocês tô pedindo no começo do vídeo porque eu sei que se deixar lá para o final vocês vão esquecer então deixa um like para a gente tá bom a gente fica tão feliz fica muito feliz com o like de vocês se você é novo por aqui seja bem-vindo Caio de paraquedas nesse vídeo aqui nós temos vídeos todos os dias receitinhas caseiras preparada com muito carinho para você se você gostou se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber todos os dias um vídeo que é preparado com muito carinho para você lançou um vídeo e o youtube entrega se você ativar o sininho tá bom agora continuando a nossa receitinha caseira vamos lá gente essa receita ela é indicada para quem deseja retirar aquelas bolsas embaixo dos olhos que costuma se formar e ao longo do envelhecimento né ninguém tá livre vai se formar uma hora ou outra vai se formar e se você não tem vai prevenir também essa receitinha ela é indicada também para quem deseja é clarear acabar com as olheiras gente do céu olheira meu Deus do céu eu tenho e eu sofro viu com isso aí e essa receita ela me ajuda muito qualquer noite mal dormida no outro dia meu Deus passa essa receitinha já ajuda bastante e vocês vão concordar comigo né gente o rejuvenescimento da a região dos olhos é fundamental para manter a juventude de todo o rosto não é verdade vocês não concordam comenta aí com comenta aí embaixo aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e esse essa receitinha como eu falei a gente vai usar hipogloss e vai usar o benpatol o líquido ou se você não tiver você pode usar a pomada também você vai misturar os dois o hipogloss eu já falei em outros vídeos ele tem o retinol né e o benpatol ele tem a vitamina b5 e eles juntam gente eles vão eles vão atuar principalmente aí clareando a pele vai atuar é da cicatrização nas lesões da pele vai deixar a tua pele mais mais lisinha sem olheira sem manchas gente isso aqui é bom demais vamos aí para nossa receitinha para fazer bem simples não tem segredo não você pode colocar até na palma da mão se você não quiser sujar nenhum recipiente coloca a quantidade que você vai usar para aplicar na área desejada e aí você vai colocar é o benpatol se você tiver ele líquido esse aqui é bem conhecido né a gente usa bastante para hidratar os fios mas ele também serve para pele você vai colocar a meia colherzinha de sopa se você for usar a pomada é benpatol aí o que você vai fazer você vai colocar a mesma quantidade de hipogloss a mesma quantidade de benpatol e pomada tá bom com a pele limpa você vai aplicar nessa região aí das bolsas olheiras nessa região aí das bolsas tá pode aplicar em todo o rosto pode sim gente pode aplicar em todo o rosto é porque hoje nós estamos aí cuidando dessa região então eu tô indicando para passar nessa região né gente passou vai dormir não precisa retirar aí no outro dia você retira viu que facilidade que maravilha mereço ou não mereço um like de vocês eu sei que eu mereço o like deixa o like para mim comenta aí embaixo se você gostou tá bom se inscreve no canal e eu te encontro no próximo vídeo beijo no coração e tchau